E aí pessoal, sou o Rafael Garcia da Office4U. Somos uma empresa de escritório compartilhado, onde pequenas, médias e grandes empresas podem usufruir nosso espaço. Hoje temos o prazer de estar aqui com a gente o time de Rainbow Six e a Red Academy. Através dessa parceria surgiu a ideia de fazer a Esports4U, que é um centro de treinamento de excelência para times profissionais, visando a levar o Esports brasileiro para o próximo nível. Entre no nosso Facebook para maiores informações sobre nossos projetos e notícias sobre o Esports. Aqui é o Rafael Garcia, muito obrigado. E aí E aí